Foi encontrado, escondido em um carro, lá na cidade de Mamanguape, olha, esse veículo era de uma locadora e foi trazido pra João Pessoa ao ser inspecionado, foi encontrado que a droga, é... Encontraram a droga e acionaram a polícia, não é isso? Olha aí, deixa eu trazer essa informação, vai, olha aí na tela. Este veículo, um Toyota Etios, que foi roubado em São Paulo, na data de março, e foi localizado em Mamanguape, no mês de abril. Quando foi feito o auto de entrega e chegando aqui, foi feita uma manutenção no veículo, fazer um serviço de para-choque e foi localizado no interior do mesmo, dentro dos forros, essa quantidade aí de maconha, cerca de 15 tabletes de maconha foi localizado no interior desse veículo. Logo em seguida, nós localizamos, identificamos esse material e conduzimos aqui para a central de flagrante, para ser feito todo o procedimento cabível. Na realidade, ninguém sabe dizer se essa droga realmente é de São Paulo ou daqui, não é? Exatamente, poderia ter sido feito com mesmo a pessoa que foi apreendida esse veículo, poderia ter, estar fazendo esse caminho, né, essa rota São Paulo, Paraíba, Nordeste, por desventura, né, na verdade, do mesmo, né, por esse fato aí, ele não foi preso também, porque a droga estava bastante escondida, e agora vamos tentar localizar o mesmo, até porque existem ainda... Olha, já deu para entender a informação, né, a droga foi encontrada dentro do veículo, chegou para cá, parabenizar a ação policial. 12h51 agora, é...